Que Deus te abençoe no dia de hoje e sempre Quem é deste chão chamamos de irmão da gente Caminha com a gente Se tem caminho é pra frente Sempre em frente Tanto já andaram Que Deus te abençoe no dia de hoje e sempre Que Deus te abençoe no dia de hoje e sempre